Olá para você que está nos acompanhando a partir de agora ou já estava conosco aqui no canal 26 UHF. Muito bem-vindo, eu sou Jair Italiano e esse é o programa Papo Livre que começa agora com a Maria Inês, presidente da ONG Gabriel. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a ONG e sobre as campanhas que eles promovem. Uma delas é a campanha Doe Vida, que é uma campanha de doação de órgãos que acompanha o Movimento Nacional de Doação de Órgãos que se comemora ou que se pratica, tem uma data referência que é 27 de setembro. Nês, obrigada pela participação. Vamos lá, a ONG Gabriel, também no Doe Vida, Doe Órgãos e no Doe Sangue. É, a gente está aí nessa batalha contínua. Surfando aí nessas duas aí contínuas. Em todas as doações, né? Isso. Agora, 27 de setembro é o Dia Nacional do Doador, então no Brasil inteiro vai estar se falando sobre isso, vai sair a própria campanha pelo Ministério da Saúde, então é colocado, iniciada essa campanha. A diferença é que quem trabalha nessa área, né, como nós, a Gabriel e várias outras ONGs do Brasil, a gente dá continuidade a esse trabalho o ano inteiro. Então é aquele trabalho de formiguinha que você sabe, né? Então a gente tem que falar todo dia e toda hora sobre o assunto. E mais ainda agora, né, que a gente está tendo uma queda nas doações, né? Verdade, está caindo. Está caindo. Eu falei, não sei se é reflexo de toda essa conjuntura nacional que as pessoas ficam meio... Desorientadas. É, desorientadas. Está todo mundo desorientado, porque nunca vi tanta gente desempregada, tanta gente sem dinheiro, tanto juro alto, quer dizer, fazia muitos anos que a gente não passava por isso. A gente passou por tantas, né? É, mas essa última hora... Por todos os planos, bresters e... Colo, Verão 1, Verão 2 e o Plano Real. E agora vem um bando de loucos, se apropria do poder e faz caridade com o dinheiro alheio, além da possibilidade, está aí, a conta para a gente pagar. É, e quem acaba pagando o pato é quem menos tem a ver com isso, né? Porque são as pessoas que dependem de uma doação de órgãos, os hospitais sucateados, falta de verba para a gente utilizar isso em coisas realmente necessárias, né? Mas na saúde, né? A saúde está um lixo. E aí querem dar de presente a pasta da saúde para o PMDB. Vai, termina. Senta para você ver. Você vai ver onde é que você vai parar. Está difícil a coisa. Não, mas não dá. Já aqui está assim. Se correr o caçador na tira, você ficar o cachorro morto. Você não tem muito para onde ir. Por isso que a gente fala. Bom, a gente tem que formar agora uma onda positiva, né? De ações, pelo menos, né? Já que a gente não consegue interferir na economia, no que a gente precisa resolver logo, né? Mas a gente, pelo menos, criar essa onda positiva na questão da solidariedade. Porque eu acho que mais do que nunca agora a gente, as pessoas precisam ser solidárias, né? Sem dúvida. Porque a gente tem que se ajudar. Porque a gente já viu que contar com os outros não, né? Contar com o poder público não está difícil. A gente tem que contar com os amigos, os parceiros. Ainda que eu quero fazer uma ressalva, que o poder público em Indaiatuba é diferenciado. Eu vejo todas as entidades que vêm aqui, que participam com os programas com a gente. Todas elas dizem, olha, eu quero dizer que o poder público municipal ajuda, papapá, papapá. Então, quando eu digo poder público, eu estou excetuando, tirando o poder público municipal, que em Indaiatuba ainda funciona. O problema é o poder público federal e o estadual, né? A outra piada... É, mas acaba resvalando. É, porque vai faltar dinheiro aqui. Claro. E a gente tem essa questão da doação, ela é muito mais ampla, né? Então, ela é um problema cultural, né? Quer dizer, o brasileiro não tem a cultura da doação. E então a gente percebe que também, assim como o cidadão comum não tem essa cultura, o poder público também não tem essa cultura. Então, os municípios não se envolvem muito na questão da melhoria da captação. Então, eles podem melhorar no aspecto de apoiar projetos como os nossos, né? Mas falta ainda um envolvimento maior na melhoria da captação, que é uma questão que a gente vem trabalhando já há algum tempo, né? Porque hoje a gente percebe que existe um desnível muito grande, né? Quer dizer, a gente tem muita gente esperando por um transplante e pouca doação. Então, hoje, quando o cidadão comum sai da sua cidade, né? Com o problema encaminhado para transplante, ele deixa de ser um problema do município, ele passa a ser um problema do Estado, né? Então, ele vai para a fila, que é uma fila organizada pelo Estado, que vai para uma fila nacional. Então, o município, ele não fica nem sabendo quantas pessoas tem na fila de espera. Então, hoje, se você for numa Secretaria de Saúde, aqui ou em qualquer cidade, perguntar quantas pessoas tem do seu município na fila de transplante, ele não sabe, porque ele não recebe essa informação. Então, ele acaba não se envolvendo nessas questões, porque ele também não está acompanhando. Então, a gente está criando agora um movimento, né? Junto com várias ONGs do Brasil inteiro, apoiados pela BTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que é uma associação formada por médicos transplantadores, né? Para melhorar esses números, né? Então, a gente, a ideia é envolver mesmo o município como um todo, a sociedade civil, todo mundo se envolver realmente na causa. Porque hoje é muito mais fácil você vir a precisar de um transplante do que você efetivamente ser um doador. A relação é de 100 vezes. É 100 vezes mais fácil você entrar na fila de transplante do que você ser um doador. É verdade. Então, a gente precisa estar preparado para isso, né? Então, hoje a gente tem 43 mil pessoas esperando para um transplante e o ano passado a gente realizou 22 mil transplantes. Então, você vê que ainda... É 50% aí. 50%. Em Dayatuba a gente ficou aqui, uma cidade que tem capacidade para aumentar bem a sua captação, a gente teve uma doação de óculos. Esse único doador que a gente teve, que a gente até homenageou agora no dia 18, durante a abertura da campanha, ele salvou seis vidas e melhorou a vida de duas outras pessoas tirando da cegueira, através da doação da córnea. Então, você vê a importância que tem um doador, né? Quer dizer, um doador completo, ele pode beneficiar 25 pessoas, entre órgãos e tecidos. Eu tenho um primo que faleceu faz três anos, 43 anos, dentista, um cara esportista, saudável e, de repente, a secretária estava lá, o paciente esperando para ser atendida, a secretária escutou um barulhão na coisa, falou, nossa, ele caiu. Dali a pouco eu ouvi um som de ronco, né? Falei, será que ele está roncando? Abriram a porta, ele estava caindo lá. Como é um edifício, lá em São Paulo, é um edifício de médicos, já desceram com, chamaram para o médico, já desceram com o oxigênio, oxigenaram o cara, pá, 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 botaram na ambulância e levaram para o hospital. Ele teve um AVC e 24 horas depois ele morreu. Foi socorrido, tudo, ele despertou e tal, todo mundo ficou, ah, tá legal, ele está bem, ele está bem, ele está bem. O médico chamou o meu tio do lado e falou assim, olha, essa é a melhora da piora. O senhor fique preparado porque ele não vai sair dessa. Olha que notícia para um pai. E aí o meu tio autorizou no falecimento dele a doação, inclusive de pele. Então ele foi para o desmanche, como eles chamam, vulgarmente eles dizem, foi para o desmanche e ele foi assim, como ele era uma pessoa jovem, um jovem de 40, 43 anos, ele foi doador de praticamente tudo, muito para os órgãos. Esse nosso doador aqui do Indaiatuba, ele tinha 46 anos também, mas o dele foi um tumor no cérebro. Então você percebe que jovens, infelizmente, é a realidade, como eu sempre falo, morrer todo mundo vai, isso a gente nem escapa. A diferença é a gente fazer essa opção de dar a continuidade da vida para quem tem chance. É porque, na verdade, aquela história, morreu, minha gente, vai lá para o bicho comer, vai virar... E a gente percebe, a gente fez essa homenagem... É um preconceito, eu acho que é muito grande. É a falta de informação ainda é muito grande. Então as pessoas ainda acham que se você fala que é doador, se eu entrar lá no TI, vão acabar de me matar para fazer a doação. Então não existe isso. Eu falo, uma das poucas coisas que funciona no Brasil ainda é o Sistema Nacional de Transplantes. Quer dizer, essas tentativas de burlar a lei não existem, porque é um processo que é totalmente acompanhado pelo Ministério Público. Então o Ministério Público acompanha passo a passo os protocolos de morte encefálica e os protocolos de doação. Então a última tentativa de burlar a fila, de tentar passar um deputado do Rio de Janeiro... Tinha que ser. Não. Um ser normal não ia fazer isso. Tentaram passar ele para o início da fila de transplantes e foi pego. Esse processo foi há 25 anos atrás. O último registro de tentativa que nem acabou acontecendo porque foi pego no começo do processo. Então você vê que é um processo seguro. Então que as pessoas podem ter segurança em relação à doação. E é uma conversa que a gente tem que ter em família, né Jair? É aquilo, deixar claro. Eu quero ser doador, me respeitem, respeitem a minha vontade e fazer com que a família na hora de decidir ela não tenha dúvida. Porque ainda a gente tem uma rejeição de família de 43%. Olha isso. É um número bastante expressivo, né? Você sabe uma coisa que... Você estava falando falta de conhecimento e tudo mais. Uma coisa que me chama a atenção é que outro dia eu estava na fila do banco. Tinha um senhorzinho na minha frente, né? Nós estávamos lá. E a moça do banco falou assim, ah, seu fulano, o senhor não tem o registro da biometria. Vamos fazer agora que é para o senhor poder sacar dinheiro sem cartão, tal, tal, tal. Ele falou, Deus me livre! Estão cortando o dedo de gente aí para roubar. Eu não quero, não. Quer dizer, olha... O nível, né? O nível da informação que chega numa pessoa simples. Uma pessoa muito simples. Mas olha, a cabeça dele, ele ouviu em algum lugar que cortaram o dedo de alguém para roubar dinheiro. Nem sabe se é verdade, né? Ou se é uma ficção, uma obra... Mas sei lá. De qualquer forma... Não, notícia ruim ou inventada, pega. Então, só para completar o meu raciocínio, é isso aí. Da mesma forma que aquele senhorzinho ficou apavorado quando a mulher falou para ele, vamos pôr o dedinho aqui para a gente registrar a sua biometria, ele não quis por conta disso, imagine doar órgãos. Então, quanto deve ser a resistência a isso? A gente já foi um país de doadores presumidos, né? Quer dizer, todos nós éramos doadores, só não era doador quem manifestava não doador. E aí essa lei acabou sendo revogada porque o brasileiro começou a se manifestar na maioria como não doador. Então, nós chegamos num ponto que a gente tinha uma relação muito maior de não doadores do que de doadores. Só que esses não doadores acabam ingressando na fila para transplante. E aí? E aí? Então, aí começou a criar um problema ético tão forte no país que aí o Ministério foi lá e revogou a lei. Quer dizer, se a coisa tivesse sido feita de uma forma, como a gente imagina... Consciente, que faça, que faça. Vamos preparar a população. Porque o negócio é o seguinte, vem de cima para baixo. Se você não faz a coisa vir de baixo para cima... Justamente, vamos preparar a população, vamos falar isso nas escolas, vamos criar, fazer como na Espanha é, né? Então, na Espanha hoje, quem não é doador é que é o bicho raro, né? Porque lá, culturalmente, todo mundo é doador. Então, as escolas já falam do assunto, os médicos já saem formados das faculdades com essa visão, o que não acontece aqui no Brasil. Então, hoje, eu estava até conversando hoje com um médico que é intensivista, ele fala, a gente tem uma perda muito grande de órgãos porque os hospitais, eles veem aquele paciente de morte cefálica, tirando os grandes centros onde tem transplantes, como em São Paulo, né? Mas, qualquer outra cidade, o cara está ocupando um leito de UTI e ele está morto, porque a morte cefálica é a morte da pessoa, né? Então, para ele é um paciente morto, não é um potencial salvador de vidas, de outras vidas. Ele não consegue enxergar essa possibilidade. Justamente. Aí, ele acaba não comunicando aquele óbito, né? E passa batido. Um serviço funerário, já enterra o cara. Então, é uma coisa que a gente, realmente é uma questão cultural mesmo, uma questão de educação ali nas escolas, principalmente nas escolas da área de saúde, né? Que deveriam já ter essa visão, né? Mas, a gente está aí, eu acho que a campanha é permanente, as ações agora, a gente, vão ser intensificadas, né? Justamente até pela formação desse grupo que nós estamos criando, né? Levar a coisa de uma forma mais intensa, né? Com a mídia toda nos ajudando. E lembrando que a doação é uma forma de, é um ato, né? De solidariedade, de amor ao próximo, que salva vidas, né? Quem quiser entrar em contato agora com a ONG Gabriel, faz? Pode ser, ou pela, direto, né? Nosso telefone, no 3801 2047. 3801 2047. No nosso site, né? No www.gabriel.org.br. E o Facebook, que hoje, né? O Facebook, Google... É o must. É, e hoje a gente, graças a uma parceria que nós temos agora com o Google, nós estamos em primeiro lugar na... Então, se você colocar a doação, doação de órgãos, doação de sangue, a gente vem no topo da pesquisa do Google. Que maravilha. Então, a gente está ali para passar a informação. Maravilha, Inês. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Volte outras vezes, porque esse é um assunto que realmente interessa a toda a comunidade. Com certeza. Obrigadão. Você não sai daí, daqui a pouquinho tem mais um convidado aqui para nós termos um papo livre. Não saia daí mais uma vez. Eu espero você daqui a pouco. Obrigado. 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 Obrigado.